Eu que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro Eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres E durante 580 dias, não importa que estivesse chovendo, não importa que estivesse 40 graus Gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula Vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês Deixa, 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 deixa Chegou-me de paz e eu fiquei 580 dias sem ter com quem falar Agora eu quero falar Eu estou de peito à vida e vou lutar nesse país Eu estou disposto a voltar a andar por esse país É uma questão de honra a gente recuperar esse país Quero terminar agradecendo a presença de vocês E eu queria ficar, deixa Ciência Diz G Cala a gente recuperar esse país G Cala a gente recuperar esse país Mil danos do Sul Campanha Bl ?? E Judição